E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui então vamos ver como pegar os 5 sóis da costa felina A primeira ligazinha aqui do Bounzer's Field, tá? Então primeiro vamos pegar aqui o guiso Pra ficar com a roupinha de gatinho e vamos aqui em cima, nessa caixa, pegar esse primeiro resíduo do sol felino Fragmento do sol felino, tá? E aqui nós temos outro, ó, basta subir nessa parede aqui E pule aqui para a direita e você pega mais um Nós temos outro aqui também, ó Depois dessa caixinha, temos aqui essa varandinha, sei lá, e aqui temos outro Bem bonitinho Lá em cima nós temos mais um fragmento Basta subir aqui, ó, acelera Ai meu Deus Pegue o gato verde e jogue aqui, ó Mentira, não precisa pegar nenhum gato Basta subir aqui, ó Nessa gradezinha Se agarra aí a gradezinha E tá aí Agora o outro fica aqui embaixo mesmo, ó Basta nadar aqui Até essa rocha, onde tem essa plantinha Temos uma gradezinha aqui E Pegue ele Então você terá aí o primeiro sol felino Outro sol felino está lá em cima do morro Ou da torre, como preferir Você pode ir por aqui usando a roupinha de gatinho Vamos subir aqui E em cima da montanha aqui nós temos um sol Bem fácil Aí O que que você faz? Saia da ilha Vá pra outra ilha lá Chega perto do Giga Guinzo Aqui Giga Guinzo Ele vai te dar esses avisos Saia da ilha E volte, tá? Quando você voltar Você vai ter mais opções pra pegar aqui Como por exemplo Essa sombra furiosa Não lembro o nome disso É, sombra furiosa Na verdade É uma gozinha Com formato do Luigi E basta dar três porradas Que você derrota, tá? Cada vez que você der uma porrada Ela foge Mas não foge pra longe Então é bem fácil pegar Ela fica te provocando ali Se você estiver longe dela Acelera um pouco E bata Três vezes Aí então Você vai ganhar um outro solzinho O outro solzinho Você só pode pegar Quando o Bowser aparecer Assim que ele aparecer Então Venha pra parte de baixo Aqui Tá? Na mesma ilha E fique aqui perto Desses blocos da fúria Tá? Esses blocos com a carinha do Bowser São os blocos da fúria Daí então Pegue o sol O último sol É o da chavinha Basta subir até O topo da torre de novo E aqui do lado das caixas Nós temos a chavinha Cuidado Não caia com a chavinha Na água Senão ela volta Para o ponto de origem E aí então Abra a jaula Prontinho Você então pegou Os cinco sóis felinos E pra saber Que você terminou Aquela ilha Vai aparecer então Uma bandeirinha No farol É isso Muito obrigado pessoal Até o próximo vídeo Do Guia Bowser's Fury